É um programa que consiste na aquisição dessas seis carretas móveis, onde nós temos consultório médico, consultório odontológico, sala de vacinação, posto de coleta de exames e área administrativa. Essa carreta vai ser colocada exatamente onde está sendo feita a requalificação do posto de saúde para que a população daquela área não tenha que ir para outra área. Nesse primeiro momento nós já adquirimos seis. Estamos em processo de adquirir 24 mais tup-tups elétricos. E cada tup-tup desse ele carrega meia tonelada de medicação. A primeira clientela a ser atendida é aquela que está com internação domiciliar. Paciente que sofreu trauma raquimedular, que não pode andar e precisa fazer curativo, precisa de medicação.